Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, é o seguinte gente, acabou de sair o anúncio dos jogos gratuitos da PSN Plus de outubro de 2020, já deixa o like pra mais gente ver esse vídeo também, já se inscreve aqui no canal e deixa o comentário, valeu Padawan, eu vou pegar um, então eu não vou pegar um, então eu já tenho, não tenho, já deixa aí, os jogos são os seguintes galera, esse vídeo é muito rápido só pra você saber, os jogos são os seguintes, Need for Speed, Payback e Vampire, Vampire, acho que é Vampire que fala, Need for Speed, Payback e Vampire, e aí, o que você acha? Need for Speed eu vou pegar com certeza, eu não sou muito fã de jogo de carro não, mas tô meio numa vibezinha de pegar jogo de carro, tô querendo, tô querendo muito, e esse Vampire, não sei não, tá me parecendo aqui, meio nessa foto aí, meio sanguinolento, não é muito meu estilo de jogo, quero saber qual que você vai pegar, diz pra mim, se inscreve aqui no canal, deixa o like e já conta pra mim qual vão ser os dois jogos que você vai pegar, os dois, tem gente que vai pegar os dois, né, vai deixar lá guardado, eu não, eu vou dar uma olhada primeiro, Need for Speed eu vou pegar com certeza e o Vampire vamos tentar, o que você achou desse mês? Achei que foi mais ou menos, né, poderia ser uns joguinhos melhores, né, o que você acha? Podia mandar um AAAzinho legal, sei lá, cara, podia mandar um Far Cry de novo, mais um mais novo, sim, talvez, quem sabe, sei lá, estou dando uns jogos meia boca, apesar que Need for Speed não meia boca não, Need for Speed é Maria, mas esse Payback, não sei se ele deu uma repercussão muito boa, é que Need for Speed é tudo muito parecido, né, então, bom, mas é isso, esses são os jogos do mês, gostou? Acho que deixa aqui embaixo seu comentário, quero saber, se inscreva no canal, deixa o like, não esquece de compartilhar com os amigos, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, eu fui... E aí